Irmão Longo colou, né? Demoieta, 456 Taoistinha, 434 Bananão, Brother Long, 430 Passas com uva, 420 Taoistinha já foi de nha Tá pouco forte, Demoieta, tá? Esse é o reforço que chegou hoje lá, né? Ó o Brother Long Vai tomar duas na orelha Tomou Papo, um gol Mano, essa demoneta Tá absurda, tá? Mano, é só boneco forte Tá aqui aí, tá? Pra quem não viu Prolonga, ele tá derretendo, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Daí ele tá roubado, tá? Esse cara vai se juntar pra subir tudo de uma vez Que? Uma skill Três cento e trinta, tudo bem Cara, na moral Ó os bonecos Deixa eu ficar pequenininho pra vocês verem Ó o boneco Demoneta, 456 Beleza, pá Os pets é muito pouco culpado Pro nível da conta Dá muito poder também, né? Mano, não Aí você faz assim, o que ele tá lutando contra? Talistinha 434 É mais fraco É, mas mano Ô, na moral, véi É uma talistinha de respeito Arma peito colar Tudo mais quatro itens Bananão aí também Dois reforços Ele não tá lutando contra a cara muito fraca não, mano Pelo contrário É tudo os bonecão, véi Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br